É, é rapaziada, mais um vídeo naquele pique, hoje nós estamos de patrulha aí da polícia rodoviária do estado de São Paulo Tamo de que? Tamo de Bugatti aqui ó, tô aqui com meus companheiros de patrulha, meu parceiro Fuzete, dá um salve aí Fuzete Opa, salve rapaziada É, o comandante Fuzete aí tá no toque aí na ponta, pode ir, não pode ir mais de boinha, não fica parando assim não, vai mantendo o ritmo É isso aí, como é que é o nome do nosso outro parceiro que tá no meio aí? Detonador que agora virou maré Detonador tá aí mano, naquele pique, nós estamos de Bugatti Veirão da polícia rodoviária Recebemos informação aí né Fuzete, que tá rolando um racha aí mano, Lamborghini mesmo? Cara, tá rolando um racha e tá obstruindo o trânsito aí cara É aqui onde marcou o GPS aqui né, o GPS tá marcado Olha o trânsito aqui, vamos passar aqui Vamos passar do lado, vamos passar do ladinho aqui do trânsito Ih rapaz, olha só o tanto de carro aqui rapaz Eita Vixi Boa tarde, qual o nome dos três elementos? E aí? Oba E aí isso? Oba, vamos Vamos encostar ali na frente aí, vocês estão obstruindo a pista aí Olha lá o saco É, eu só tô fazendo os carros aqui que a gente comprou o novo aqui, a gente tá testando com os carros aqui Mas vocês estão tirando racha então, é isso que eu tô ouvindo? Não, imagina, eu não sou de fazer isso não meu consagrado Vamos, encosta ali do lado, ali não acorda mesmo, vai Encosta lá, encosta lá, encosta 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 o que, mano? É bom, dá uma fuga aqui nessa boneca Falou pro cê Cê é louco, mano Iniciando perseguição, iniciando perseguição Vamos aí, Suzete Vamos pro Zete Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, Suzete Cê é louco, maluco Ô meu Deus do céu O caminhão virou aqui no meio da pista Meu Deus Meu Deus do céu, os caras sumiram na minha frente, não tô vendo ninguém Meu amigo Não tô vendo ninguém Nesses coches, esses coches não andam nada, cadê? Cê é louco, os caras tá tirando onda ainda com a nossa cara Cadê? Tô vendo coche ali eu não, cadê os coches? Cadê? Ih, tudo aqui, tudo passa mal Ó, tem uma Lamborghini aqui, ó, tem uma aqui, ó Tudo passa mal Eu preciso de reforção, eu tô indo atrás de dois Tudo passa mal, meu Deus do céu O cara tá me honesto no meio da rua aí, cuidado Para, vagabundo, para, vagabundo, para, 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 para Aqui tem dessa ou não Para, vagabundo Não, aqui tem dessa ou não Aí, ó Fecha aí, fecha aí Não, aqui tem dessa ou não Os caras não param Tem dessa aqui não, aqui tem dessa ou não Para aí, pilantra, para aí, pilantra Ah não, cidadão Olha aí, o cara quebrou tudo o guardi-rail aqui, ó, Fuzete Tem dessa não, tem dessa aqui não Aqui não tem dessa, não Os caras não param Para, vagabundo, eu vou meter bala, hein Eu vou meter bala, hein Não tem que parar não, aqui ninguém passa não Aqui não é da fuga mesmo Olha a outra aqui, ó Eu vou meter bala nessa Lamborghini aí, hein Nossa, os caras, os caras provocaram a cena Tem um acidente aqui, ó Meu Deus do céu Teve um que se acidentou Um se acidentou ali Um já foi de bala, tá? Não foi, já foi Vamos atrás dos outros, vamos atrás dos outros, pessoal Pega nada, rapaz Os caras estão, estão em perseguição Olha, cada um foi para um lado aqui Derrubaram o poste aqui, ó Quebraram o guardi-rail, estão quebrando tudo aqui, Fuzete Cadê você aí, pessoal? Eu estou chegando aí, eu estou vendo ali um indivíduo que se acidentou depois de levar de atrás dele Vamos primeiro atrás desses aí Se acidentaram ali atrás? Se acidentaram ali atrás, não vai muito longe Olha, Lamborghini veneno, perseguição policial Vamos ligar para o Láguia, vamos chamar o Láguia Meu Deus do céu Eu estou atrás da veneno, eu estou atrás da veneno Freia, gente, freia, lá na direita, direita Ai, meu Deus do céu, pera aí Estou atrás da veneno, estou atrás da veneno Encontra Nossa, que policia Eles estão indo para a praia Vagavundo está indo para a praia, hein Vou puxar a metade Eles estão na praia azul Vamos levar balas sem parar É, nós vamos ter que começar a partir para a bala, hein Vai ter que meter bala, eu estou muito longe de vocês, eu não estou vendo ninguém Eu estou tentando encontrar, mas não estou achando Vocês estão muito longe de mim Cadê aí, cadê esse policial morto aí Cadê o vagabundo aí, o vagabundo aí, ó Olha aí, ó Olha esses vagabundo fazendo graça Eles estão tirando onda ainda com nós Provocar acidente já Eles vão ficar um tempão na cadeia Eles estão lascando na nossa mão Eles mataram, mataram o motorista do caminhão que estava lá atrás O caminhão capotou lá, ó Recebi informações aqui que o motorista chegou a óbito Boatos que ele vai acordar morto amanhã Diz que ele vai acordar morto amanhã Mas pera, o cara está morto ou está dormindo? Então, ele vai acordar morto amanhã Amanhecer morto, amanhecer morto Ah, bom, eu pensei acordar morto, é Para, vagabundo, para, vagabundo Eu vou meter bala aí, eu vou meter bala aí Nada, cidadão, olha aí Os caras estão tirando onda com a nossa cara Os caras estão tirando a poeira com a nossa cara aí Relaxa, quando nós pegarmos, a gente dá uma furra neles depois Vamos descer o cacete neles Alô, Meliante Meliante Eu não vou parar de perseguir esse outro lado Meliante não para, hein Meliante não tem fim Uma hora a gasolina dele acaba Uma hora vai acabar Como é que deu o tempo de perseguição aí, ô Fuzete? Nosso tempo de perseguição já ultrapassou os 5 minutos Meu Deus do céu, eu estou começando a ficar preocupado Vamos ter que chamar reforço Pega nada, pai Cadê, cadê ele? O povo não atravessou Meu Deus do céu A gente anda, 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 anda e não chega perto dele Nossa, cara, parece que esses carros estão mexidos Porque esse carro é um dos mais rápidos do mundo Foda possível Nós estamos com as melhores viaturas da polícia Eu estou a 300 por hora e não chego próximo Pegando vagabundo nas curvas Ele não sabe dirigir Pode ver que é vagabundo sem experiência com supercarro Ô, bota vagabundo Comprou carteira, rico, né? Rescou pra tudo Vai, encosta, encosta Encosta, vagabundo Peraí, peraí, peraí Vamos cortar, vamos cortar Vagabundo Vagabundo Ah Aí, ó Tá tirando a poeira com a sua cara aí, Fuzete Vamos pegar esse vagabundo Esse aí é meu Esse aí é meu, Galho Final da perseguição, esse é meu Falando que o seu acidentão tá chegando em vocês, hein? Que esperto Eles tão perseguindo Eles tão perseguindo a polícia também Ou tá querendo se juntar contra o meliante? Tá querendo se juntar contra o meliante, mano Será que eles vão meter mal em nós? Será que eles vão fazer alguma coisa contra a nossa vida? Pode ser que eles... Meu Deus, meu Deus, meu Deus Perdi o controle aqui Perdi o controle da viatura Cuidado, cara Já fica ligeiro Porque esses caras podem vir armados pra trás de nós, hein? Eu tô começando a ficar preocupado já, ô Fuzete Também tô, cara Olha, já faz... Cara, faz oito minutos que nós tá em perseguição já Meu Deus do céu, cara A gente não consegue pegar esses vagabundos Eu tô vendo Opa, opa, opa Encosta, vagabundo Olha lá, não encosta, não Ele não para A vagabunda não para Matou mais um ali, meu Deus Acabou de matar mais um Nossa, tá cheio Nossa, tem ônibus Esse deitado no meio da pista Esse vagabundo não tem medo do piso Não tem perigo, hein? Meu Deus Meu Deus Nossa Você imaginava que ele ia fazer essa curva aí ou não? Não, foi inesperado Meu Deus, que curva inesperada O meliante tá andando em alta velocidade Ó, acabei de puxar a capivara dele Vagabundo é assassino, assaltante, traficante e dono de piqueira, hein? Nossa senhora Esse daí é o dos grandes É Ele vai ganhar um prêmio Esse daí é o Billy Chupa-cabra esse cara aí, ó Na escuta, galera Na escuta Na escuta, na escuta Tem um vagabundo vindo atrás de mim Fica atento Cuidado, cuidado Vai que eu trombo Eu vou cortar a caminha aqui, ó Pegar esse vagabundo Nossa senhora Ó, bateu o vagabundo tá aqui, ó Vagabundo da Lamborghini roxa, azul aqui Não sei que cor que é A Lamborghini se acidentou Tá de volta aí Acidentou de novo Não vai se morreu agora, certeza Ah, mas Morreu, a gente mata Cadê, cadê esse Cristiano? Cadê meus amigos, meus amigos da guarnição Tem um aqui junto comigo Outro aqui dentro do dia que aconteceu com ele não Acho que se acidentou A outra viatura capotou Tem informações aqui que eu Tem informações que a outra viatura capotou É isso mesmo, ó Fusete? Cara, eu não tenho como afirmar nada Mas se disseram Misericórdia Só temos que rezar pra ele, só isso Tomara que dê tudo certo pro nosso amigo Meu Deus do céu À esquerda, à esquerda Ele fingiu, ele fingiu Rodou, rodou ali, ó Para, vagabundo Para, vagabundo Olha, que tranqueiro Esse cara, velho Para, vagabundo Para, vagabundo Não tem você de ir parar Virou esquerda Vambora, vambora Vambora, vambora Vamos atrás, vamos atrás Vamos atrás do semelhante Parece que eu vi um vindo ali atrás Para, vagabundo Para, vagabundo Para, vagabundo Você pela plantação de babosa Aqui, pela plantação de babosa Aqui, ó Encostei nele aqui, ó Para, vagabundo Encosta Vai tomar bala, hein Vai tomar bala Eu vou meter bala Esse vagabundo aí Desguiou de mim Droga Vambora, vambora 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 Vambora, revonta Fura esses coxas agora Vem ter bala Vamos lá Sai Vamos lá Agora vem ter bala Vambora Eu trouxe os berra aqui Olha os caras Olha os caras Olha os caras aí Olha os caras aí Nossa, tomei um tiro, velho Ainda bem que eu tô de cornet Vamos ter Que tem dessa não Que tem dessa não Que tem dessa não Aqui, ó Dois Dois tiros Dois policiais que estão à minha frente, ó É dois É dois É dois, aqui, ó É dois paladais de vala Meu Deus do céu Meu Deus do céu Dois paladais de vala aqui, ó Ih Que é isso, ó Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Rodou um carro aqui Cadê vocês? Temos que parquear para violência Tô atrás dos dois aqui, ó Eu não tô vendo ninguém, mais Cadê todo mundo? Viraram para cá Pela marca da roda Viraram para cá Pelas marcas de pneu Viramos à esquerda Vem, vem Pela marca de pneu Viraram para cá Dezembro de reforço Dezembro de sua ajuda Meu Deus do céu Ah, mas agora eu vou pegar, hein 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 Bora, bora, bora Bora, bora Bora que eu consegui deixar eles para trás Olha que eu consegui Os tiros deu certo Meu Deus do céu Encontra, vagabundo Encontra, encosta Encontra Nossa, meu Deus Meu Deus, você acidentou aqui, ó Como que esse carro aí não parou Meu Deus do céu Vixe, ó Parou, ó Meu Deus do céu, velho Aqui é blindada Aqui é blindada Bora, deu tempo Deu tempo Vambora, vambora Nossa, acidentou Bateu, 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 bateu Para, vagabundo Encosta Encosta, encosta, piloto Pelo menos um, pelo menos um não é pegou, hein Um não é pegou Um não é pegou aqui Cadê o outro? Pegou? Pegou o outro? Que tendência não Segura esse daí Que tendência não Segura esse daí que eu vou Segura esse daí, ó Segura esse daí que eu vou falar atrás do outro, tu zede Cadê o outro? Tô indo nesse daqui Tô indo nesse daqui Pegou já? Ainda não, tô quase Tô indo quase Tenta tudo Pera aí, gosta que eu vou parar no outro lado Gosta que eu vou pegar o outro lado Gosta que eu vou pegar o outro lado Gosta que eu vou pegar o outro lado, hein Gosta aí, vagabundo Perdeu A casa caiu pro cê, hein, pilantra Tá pensando o que, rapaz? Você vai chegar aqui Tirar uma poeira aqui com nós? Tá tirando? Eu só queria tirar um rachinho Tô testando um carro novo